O Tribunal de Contas do Estado recebeu na quinta-feira, 22 de agosto, declaração de garantia de qualidade emitida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Durante dois dias, integrantes da Subcomissão de Garantia da Qualidade realizaram trabalhos de verificação em diversos setores e áreas da Corte, com o objetivo de apresentar contribuições e sugestões no aprimoramento da qualidade e celeridade de auditorias e julgamentos. O certificado foi entregue ao conselheiro-presidente Renato Martins Costa, em audiência realizada na presidência do TESP na capital. Nós temos as nossas rotinas, a nossa estrutura, nossos procedimentos e é importante que eles estejam, de uma certa maneira, sintonizados com tudo aquilo que os tribunais de contas dos demais estados e municípios do Brasil produzem. É uma troca de experiências, em verdade. A partir desta avaliação, comparada com outras avaliações de outros tribunais, eu tenho impressão que é uma oportunidade de crescimento para todos. Foram dois dias de muito trabalho, mas recebemos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo todo o assessoramento e todas as informações que nós precisamos para poder fazer o nosso trabalho e nós pudemos analisar, então, a evolução que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem tido nos últimos anos. É uma corte de contas de referência para todo o país e aqui também aprendemos muito e conhecemos três boas práticas que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está realizando que nós vamos apresentar para a Tricom para que ela dissemine no Brasil inteiro. As visitas técnicas serão realizadas em todos os órgãos de controle externo até o dia 4 de outubro. Os resultados consolidados serão divulgados no nono Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, que acontecerá entre 11 e 14 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná.